Eu acredito que o papel da mídia programática e o fato de estar relacionado a conteúdo é a relevância. Quando você trabalha com a ação de mídia programática, você está focando em impactar o seu usuário. É sensacional, eu acho que o trabalho da mídia programática é focar na sua audiência e na relevância, que tem tudo a ver com o conteúdo, que foi o que o nosso bate-papo hoje foi esse. Se você começar de uma forma integrada, o objetivo é sempre o objetivo de você alcançar o seu consumidor, as pessoas que estão atreladas ao seu serviço, ao seu produto. Em primeiro plano, entender quem é o seu público, quem é o seu target e que tipo de soluções você pode resolver com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca. Se você começar por aí, tudo vai te levar para um caminho integrado. E a estratégia de marca vai estar integrada com a estratégia de performance. O atendimento é três coisas. Eficiência, transparência e amor. Às vezes, você pode ter a coragem de dizer ou não para o cliente. Porque se você for sincero, se você for carinhoso com ele, ele vai te entender, ele vai te dar um tempinho. Dá uma coisa para ele, sabe? Dê uma troca para ele. Hoje a gente está lançando o novo portal Digitalks. Ele foi criado de acordo com uma nova postura que o Digitalks está trazendo. É uma postura focada no mercado, como o mercado está se transformando nos últimos tempos. A gente está vendo as grandes consultorias, grandes empresas de tecnologia entrando no mercado. Isso está transformando o mercado de comunicação. E por isso o Digitalks, já desde o ano passado, vem trazendo algumas novidades. Então, a gente está trazendo temas e palestrantes e painéis diferentes com fast tracks que são bem mais rápidos do que as palestras normais. A gente consegue discutir mais temas e por isso ele é menos aprofundado. E depois a gente faz um painel de debates para completar. Então, essa transformação digital que o mercado digital está acontecendo, a gente está trazendo isso para o evento Digitalks aqui no Rio de Janeiro, no Fórum de Marketing Digital. A gente trouxe essa novidade e vai seguir por esse caminho nos próximos tempos. Legenda Adriana Zanotto